Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui no condomínio Vitória Golf e vou filmar para vocês essa casa que acabou de ficar pronta e ficou um espetáculo. Olha essa fachada, fachada bem moderna, com essa pedra moleja aqui, deu todo um tom natural, né? Paisagismo muito bonito, tanto de um lado que do outro. Fora o paisagismo natural, né? Que foi preservado essa árvore. Inclusive tem um tucano ali me vigiando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês. Olha ele ali, ó. Ah, cadê ele? Cadê o tucano? Olha ele aqui, ó. Olha ele aí, ó, pessoal. Eu estou filmando aqui com ele. Opa, calma devagar. Aí, ó. Pegou. Então, vou apresentar para vocês, pessoal, essa casa aqui no condomínio Vitória Golf. Arquitetura moderna, já com paisagismo, com o tucano me vigiando. Duas vagas aqui cobertas, mais duas vagas descobertas. Colocou essa madeira aqui que eu acho maravilhoso. Todo o estom natural, né? Pedra moledo. Aqui a madeira. A porta em ACM. Vamos conhecer lá dentro agora. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, sala aqui para dois ambientes, com pé direito alto, iluminação em LED. Aqui os pontos de ar-condicionado. A casa é toda em esquadria de alumínio. Sala para dois ambientes. Cozinha aqui com bancadas, bancada em ilha, em granito. Olha o tamanho dessa sala, pessoal. Sala bem ampla. Com muita iluminação natural, né? De um lado ali. E de outro. Aqui temos um lavabo que atende quem está aqui na sala. Lavabo aqui com bancadas em granito também. Já vou deixar um spoiler para vocês da área de lazer que ficou sensacional. Deixa esse spoiler aí. Então, aqui ao lado temos a cozinha. Com a bancada aqui em inox. Com a bancada não, né? Com bojo em inox. Bastante espaço para colocar armários. Aqui ao lado temos uma dispensa. Isso é a dispensa. E ao lado da dispensa temos aqui a área de serviço. Bem ampla. Coberta. A casa, pessoal, com os ambientes muito bem integrados. Então, temos sala para dois ambientes. Ao lado da... Aqui tem um lavabo que atende a sala. Cozinha. Área gourmet. Está lá ao fundo. E ao lado aqui temos quatro quartos. Sendo duas suítes e duas semi-suítes. Vamos conhecer aqui. Essa primeira suíte. Suíte bem grandona. Com iluminação em LED. Ponto para ar-condicionado. Janela aqui em convenesiana automatizada. Aqui, na verdade, é a semi-suíte. São duas semi-suítes. Então, essa é a primeira. O banheiro que atende as duas semi-suítes. Já com box. A segunda semi-suíte. Com veneziana também automatizada. Ponto ali para ar-condicionado. Agora vamos ver aqui. Vemos duas semi-suítes. Agora, a primeira suíte. Acabamento de muito bom gosto, pessoal. A casa já conta com aquecimento solar. Box. Aqui a veneziana também automatizada. E aqui a suíte principal. A suíte do casal. Uma suíte do tamanho muito bom, pessoal. Suíte bem ampla. E olha só o tamanho desse closet. Closet enorme, pessoal. Um closet gigante. E esse banheiro, pessoal. Eu fiquei apaixonado. Quero ver qual nota que vocês vão dar para esse banheiro. Olha o tamanho dessa bancada em mármore. Hidromassagem. Tem um jardim de inverno dentro do banheiro, pessoal. Olha que espetáculo. Duas duchas aqui em cascata. Um nicho ali também em mármore bem grandão, né? Mas olha que detalhe sensacional, pessoal. Deu todo um charme aqui no banheiro, né? Ficou espetacular mesmo. Agora, pessoal, vamos lá conhecer a área gourmet. A área de lazer aqui da casa. A casa muito bem iluminada, com muita iluminação natural. Vem os corredores com essas janelas. Aqui, pessoal, a área de lazer com paisagismo. Piscina com prainha. Vamos lá o fundo agora. Olha o lado da piscina aqui. Tem esse deck aqui em madeira, que deu todo um charme. Olha o tamanho dessa área gourmet, pessoal. A área gourmet aqui bem confortável. Com banheiro que atende quem está na área gourmet. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, é um banheiro mesmo, não é um lavabo. Já com também iluminação média. Aqui, o lavabo. Olha a visão da casa daqui, pessoal. Temos aqui essa ducha, né? Com essa madeira de demolição. Ao lado aqui temos um pé de piqui. Olha o tamanho dessa área gourmet, pessoal. Essa iluminação aqui também ficou sensacional. Pessoal, essa casa fica no condomínio Vitória Golf, num terreno de mil metros quadrados. Ela possui 306 de área construída. O valor desse imóvel é 3 milhões e 200. Eu aguardo vocês para a gente vir conhecer ele pessoalmente. Tchau, 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 tchau Obrigado.